O projeto que incentiva a produção de soja sustentável está selecionando agricultores de Mato Grosso para participar da iniciativa e receber até 30 mil reais para adequação das lavouras. Detalhes agora com o Felipe Gomes. O projeto Produzindo Certo está selecionando 120 pequenos e médios produtores de soja de Mato Grosso que tem um interesse em adequar suas propriedades às melhores práticas socioambientais de produção. Os agricultores selecionados vão receber uma assistência técnica e apoio financeiro para as adaptações para fazer os ajustes nas lavouras. Os investidores alemães e noruegueses disponibilizaram 1 milhão e 300 mil reais para essa fase do programa. Na primeira etapa, iniciada no final de 2020, 40 propriedades dos municípios de Campos de Julho e Planalto da Serra já foram contempladas. A participação do projeto é gratuita e, para mais informações, basta acessar a página do programa na internet. O endereço aparece aqui embaixo na sua tela, www.produzindocerto.com.br.